Foco no Afeto Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto! Hoje como sempre eu vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês, a pergunta dela é a seguinte, e quando a pessoa descobre a desafinidade com um monte de gente ao redor, se segura, mas só consegue se abrir aos 60 anos de idade ao se aposentar, por se sentir livre para chutar o balde cheio de detritos emocionais. Detritos emocionais foi um encaixe meu aqui, se você me permite minha querida. Ela encerra perguntando, o que resta a fazer? Minha cara, resposta bem curta e não grossa, leve, com alegria, a resposta pra mim é a seguinte, seja feliz, aproveite, sempre é tempo, nunca é tarde mesmo, não é só um chavão, um clichê não, nunca é tarde mesmo, a vida começa quando a gente se liberta, e se essa pessoa se libertou, se for essa pessoa, você, se você se libertou aos 60 anos de idade, parabéns, parabéns, tem pessoas que levam encarnações pra se libertar, por que que demora esse tempo todo? Porque em geral a gente passa a vida toda negando a gente mesmo pra atender o todo ao redor, então engole um sapo aqui, outro sapo ali, outro sapo ali, outro sapo ali, achando que vai menos piorar a situação, pode ser que do ponto de vista ali, relacional, imediato, com os convívos próximos, isso menos piore a relação, mas não a sua relação com você mesmo, de jeito nenhum, muito pelo contrário, você vai engolindo o sapo, e a gente acaba envelhecendo triste, amargurado, nada amoroso, de saco cheio com tudo e com todo mundo, às vezes não era pra estar de saco cheio com tanta coisa, mas a gente acaba pegando uma espécie de efeito de choque pós-traumático, todo mundo é um saco, todo mundo é muito chato, ninguém presta e por aí afora, e fica aquele comportamento preconceituoso, e a gente se privando de ter vivências muito boas, muito gostosas, agora pra isso é preciso que a gente aprenda logo cedo, ali pelos seus 18 anos, a dizer não, e a arcar com as consequências do não, dizer sim, e a arcar com as consequências do sim, mas entendendo, sentindo, que esse sim ou esse não vem de lá da alma, do coração, se você medita, se você tem autoconhecimento, um tanto de autoconhecimento, você consegue aquietar o seu ego, e deixar aflorar a sua intuição, pra partir daí, esta intuição orientar os seus sims e os seus não, aí você vai se desenvolver, eventualmente ficando vermelho de vergonha, por ter dito sim, quando o pessoal queria um não, e por dizer não, quando o pessoal queria um sim, mas nunca roxo de raiva de você mesmo, por ter feito o contrário do que você estava sentindo, e aí é quase certo que você vai ter uma velhice gostosa, saudável, alegre, uma longevidade maior, mas o mais importante do que a quantidade, é a qualidade de vida, eu não sou médico, mas consulto muitos médicos da integrativa, da medicina integrativa, de diversas áreas, diversas formações, a maioria deles concorda com o seguinte, se você tem uma vida emocionalmente leve, você vai muito mais longe, com muito mais saúde, é básico isso, é claro que todos os outros cuidados, médicos, alimentação principalmente, cuidados relacionais, prestar atenção na afinidade, essas coisas a meditação nos traz, é claro que todos esses cuidados são decisivos, mas se você tem uma vida que não precisa ser narcisista, não, só eu, só eu, porque aí é o contrário, aí você implode, em vez de explodir, você implode, é com leveza, você não quer fazer, não faça, com amorosidade, com leveza, você quer fazer, faça, com leveza, com amorosidade, aprender a conviver com as pessoas que você tem afinidade, para não ter que fazer isso, meio na raiva, na explosão, quando tiver seus 60, 70 anos de idade, ou 50 mesmo, ou seja, não engolir os sapos, é claro que você eventualmente sofre um desaforo aqui ou ali, você engole o sapo, agora, se você medita, você já tem um combinado com o seu é, bom, eu vou engolir o sapo agora, mas ele não vai ficar engolido, eu vou, em algum momento, botar esse sapo para fora, com raiva, não, nunca, com reatividade, jamais, com ressentimento, com mágoa, jamais, eu simplesmente vou responder, ao invés de reagir, o Osho fala com uma clareza gigantesca, sobre a diferença entre reatividade e responsabilidade, habilidade de resposta, no livro dele, fantástico livro, o livro da sua vida, então, se a gente aprende a responder cedo, a gente eventualmente vai, passar algum perrenguezinho, eventualmente engolir um sapinho aqui, outro ali, mas não vai ficar um ranário na barriga da gente, e que aos 60 anos, desculpa a escatologia, você vomita todos esses sapos, se isola, se priva de uma vida gostosa, age com preconceito, todo mundo não presta, todo mundo é chato, e não é bem assim, não é bem assim, você vai, como eu sempre falo aqui nos vídeos, você vai acabar procurando a sua turma, você vai procurar aquele grupo de afinidades, aquelas pessoas que tem afinidade com você, que são convívios absolutamente saudáveis, vai conviver com eles, com eles você pode, dependendo da sua percepção, e sempre da sua percepção, que vem da sua intuição, com eles você vai poder eventualmente, abrir o seu coração um pouco mais, você vai saber conviver com pessoas, com quem você tem um alto grau de afinidade, e saber conviver também com pessoas, com quem você tem um baixo grau de afinidade, é você ficar perto, até a hora do já deu, para não chegar a hora do já era, vivo falando isso aqui nos vídeos também, você passando a vida assim, quando chegar nos seus 60, 65, 70 ou 50 anos, você está leve, você não tem marca de amargura no rosto, nem na fala, você está cheio de amor para dar, e para receber também, porque você já vem dando amor, e recebendo amor ao longo da vida, ok? Relendo a sua pergunta aqui, para ver se ficou faltando alguma coisa, tá? E quando a pessoa descobre a desafinidade com um monte de gente ao redor, se segura, mas só consegue se abrir aos 60 anos, ao se aposentar, por se sentir livre aí, para chutar balde cheio de detritos emocionais, repito, detritos emocionais, é um encaixe que eu fiz aqui, aí a pessoa encerra perguntando, o que resta fazer? É você se autoconhecer cada vez mais, para você que está agora com seus 60 anos, descobriu agora, quanto sapo você engoriu, não fica com raiva de você, não entra em ódio em relação a você, ah, porque fui um trouxa, fui um panaco, fui um idiota, um palhaço a vida toda, não, nada disso, você não tinha consciência, você não sabia como interagir, você não tinha percepção, agora caíram fichas, então vai meditar, vai meditar, vai se conhecer, vai curtir o prazer de ser você, porque é um grande prazer a gente ser a gente mesmo, vai descobrir isso, deixa o passado para trás, acabou, o passado não tem mais, acabou aquele desaforo que você é, aquele sapo que você engoliu, eventualmente numa conversa, você pode responder, falar alguma coisinha leve, para outra pessoa, mas não para entrar em debate, muito menos em embate, conflito, fique longe de pessoas, com quem você tenha uma relação tóxica, as pessoas não são tóxicas, a relação com uma ou com outra pessoa, é que pode ser tóxica para mim, pode ser tóxica para você, mas ficar longe dessas pessoas, com quem a relação é tóxica, não tem problema, a distância saudável está aí para isso, é aquela distância na qual, ou da qual, você consegue emitir sempre energia amorosa para aquelas pessoas ou para aquela pessoa, ou seja, faça do seu coração um templo de amor, fica ligado nas coisas legais, as músicas que te despertam amorosidade, alegria, aquelas músicas que te dão vontade de dançar, dança alegria na tua vida, alegria, alegria, amorosidade, é isso minha querida, essa é a minha resposta, gratidão pela sua pergunta, pela sua presença nas minhas redes sociais, e principalmente pela sua energia, eu quero estender aqui essa gratidão, a todas as pessoas lindas, pessoas maravilhosas, que frequentam as minhas redes sociais, trazendo um caminhão de amor para mim, e eu retribuo no mesmo momento a todos vocês, com muito carinho, com muita gratidão, de todo o coração, como sempre falo, eu amo vocês, boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta, foco no afeto!